Música Música Você está duvidando Mas a palestra é mais beba Se acha que não faço nada E digo um verso da beba Para eu dar uma prova Traz a tua irmã mais nova Que eu faço o menino dela E eu não vou nem trazer ela Nem pra lá e nem pra cá Se eu trazer a minha irmã O velho vai se enraivar Diz ele, eu me levo pra casa Que esse velho não tem mais asa E acabou de trocar Eu quero te avisar Que eu ainda tô testado Você está duvidando Mas o negócio é errado Nessa verdade eu te digo Faça uma noite comigo Que eu te faço de viado E aí E aí Calego tu é testado E quem tá dizendo ela Se tu dormís comigo Eu não abri a ruela Ou eu estourava a porta Então tu lava a janela Eu não abri a ruela É isso aí.